Eu quero uma preta Olha, eu acho que preta não vai ser Falei meus queridos, aqui quem fala, Hel João E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje, mais um vídeo de TRP Bora deixar aquele like e fortalecer a firma Mano, mais um vídeo aqui com a motoca Oi, oi, oi Você me dá uma canona lá pra garagem, pra concessionária? Doce, você tô na minha moto E qual é, qual é, esse aí, esse aí, esse aí Esse aí, esse aí, esse aí Ai, meu Deus O que aconteceu, moça? O cara roubou o caminhão do cara ali O caminhão, eu sou filha da... Que isso? Calma aí, que não é responsabilidade nossa Não, tá ajudando o parça ali, ó Roubaram tua XT? Não, roubaram não Por que você tá andando de carro? Porque é uns anjos Anjos? É, uns anjos E aí, como é que tá o trampo de mecânica lá? Cara, tá de boaça Mas você já tunou essa moto, não tunou? Não, não tunei nada Bora lá tunar, então E aí, como é que vai ser? Vai ser na faixa? Não, na faixa não Posso cobrar sem lucro Posso cobrar só o quanto eu gasto Beleza Sem lucrar em cima Vai fazer a boa pro tiro-tiro isso aqui? Fácil E a fita lá? E aí, não é ficando assim, enrosca, enrosca? Não, não, não Não, o que acontece? Você vem, me convida pra sair, eu aceito e você some Tô dizendo isso Aí fica nessa Velocidade Prefeitura tá tunando as viaturas? Ah, sim, eu posso Aí sim Olha, eu vou só querer a velocidade Porque a blindagem eu ainda não tenho dinheiro, tá bom? Ela não Ô, seu policial A velocidade aí, tudo Vai ficar 47 contas É só os turvos só? Tentando ajudar a moça aí Aí o freio fica 64, tudo Ô, seu policial Desculpa a pergunta Essa viatura é nova aqui na cidade? Posso? Não é nova não É nova não Foi nova Opa, foi nova, desculpa Opa Calma E aí, irmão? Que? Lembra de mim, pô? Depende Megatron Isso, tá aqui 504 Se divida, tá ligado? Seguiu o caminho correto sempre, tá ligado? Mas tá bonitão, hein, pô Tá indo pra onde? Casamento? Certinho, doutor Quando o senhor precisa da habilidade É o homem de negócios agora Enquanto tem uns indo pro caminho certo Tem outros indo pro mais certo ainda, entendeu? Ixi Acho que a gente se tromba aí Valeu, valeu Tamo junto, Megatron Ô, mocinha Você vai mexer aqui no poçante? Quanto que é pra fazer tudo? Ó, depende do que o senhor quiser fazer Tem o kit velocidade, como eu te disse E tem como a gente tunar tudo Fica 187 É, mas... É... Ó, se eu for lucrar É 130 Mas eu posso fazer o procedimento E ver quanto vai dar aqui no total Não, não Eu pago 136 lá É 136, viu? Pode tunar aí Bom, full moto 130 Tá 130 lá? É, acho que o senhor tá meio... Meio... Desarou e desouvido Então pode ser aí Vamos começar pela cor Beleza, que cor que o senhor quer? Você não quer combinar com o seu carro? Ó essa Ah, não sei Ó, primeiro moça Vermelha, vermelha Tá uma vermelhona Ah, não sei Coloca um azul clarinho Tipo esse? Não, não Esse aí não Mas é o seguinte Coloca... Esse aqui é um azul clarinho Coloca... Coloca um... Um cinza Fosco Volta Não, tinha um laranja bonito aí Esse Nossa, da hora Pode deixar esse? Muda o perolado lá, moça Senhorita, desculpa atrapalhar Mas depois pode arrumar meu carro ali Que o policial dá uma coronhada Claro, pode deixar Beleza Aí a cor secundária, moça Coloca preto pra eu ver Cor secundária? É Porque daí vai mudar o... Vai trocar o guidão aqui Troca a cor do guidão pra nós Ó, acho que o preto é esse aqui, né? Aí, curtiu? Ficou legal, ficou legal Roda o senhor vai mexer? Tudo É... Agora vamos lá pro... Pro... Pra blindagem Pra tudo aí Coloca tudo aí Ó, vou mexer no motor então Buzina o senhor vai querer mexer? Vou, vou Mas muda a velocidade primeiro Freio E rebaixa a bicha aí Pronto Suspensão ativada Parece que não rebaixou Ah, mas... Ativa aí só Talvez a moto não rebaixe tanto Fecho Ativadinha O que mais o senhor quer mexer? Buzina Pode colocar mais lá pro final Esse daí, esse daí, esse daí Essa? Aham Beleza O que mais que o senhor quer fazer? Aham, o escape Tem como mexer no escape? Vamos olhar aqui Escape Escapamento Fumaça? Pode ser Laranjita Mais alguma coisa? Aham, as rodas Eu tô mexendo na roda da frente primeiro Daí a senhora mexe na de trás Se não der certo Tá trocando O senhor não tá enxergando? Pra mim não tá mudando nada não As rodas... Tá mudando aí pra senhora? Da frente, senhora Tá Ah, agora mudou Ô moça Gostou de alguma? Troca devagar que eu ia pra mim aqui Não tá indo muito rápido não Ah, tá bom Tá conseguindo ver? Aham Eu quero uma preta Olha, eu acho que preta não vai ter Pode deixar as original mesmo então Olha lá, tem umas pretas, moça É, tem essas pretas aqui Essas duas Essas duas Pode ser essa daí, ó O senhor gostou? Essa? Ah, eu acho que a original tá mais bonita É, também tô achando É, a senhora tá andando bem aqui na mecânica, hein É, o senhor tá gostando? Tô Agora não tô achando a original, senhor Pai aí que uma hora você consegue Aí, ó Pronto Mais alguma coisa? O Xenon aqui na frente Xenon É A senhora colocou o turbo? O turbo? Coloquei Pronto, aplicado o Xenon Ah, acho que é só Não tem mais muito o que fazer não, moça Só a cor da fumaça, só É, o Hornetton ficou brabo Pode ser laranja Hornetton ficou bonito, hein, moça Ficou da hora, hein Vamos testar aqui A gente bronca aí Vermelho Ih, ficou muito escuro, então Vou trocar aqui pro senhor Ah, agora foi, hein Tá meio amarelo, mas gostou dessa? Alguma coisa que o senhor precisa? É só Prontinho, prontinho Se o senhor quiser subir aqui, ó E dar uma confirmada Aí, ficou chique, hein Posso estar dando uma volta? Depois eu venho buscar você aqui Pode voltar Tá tudo certinho com a moto aí? Tá, só vou dar um acelero com ela sozinha Não, monta aí Vamos aí com você Tá, beleza, beleza Vamos ver se a bicha anda De dois ela não anda parece que muito não Mas tá forte, hein, moça Ó Tá forte, tá forte, ó E tá bonita a bicha, hein Ixi, tá até na ação A senhora A bicha vai vir atrás da gente Olha lá Olha lá Ih, tá batendo é fuga E aí, curtiu o serviço? Curti, deixa eu ver o que que tá pegando ali Ixi, moça, vamos vazar Vamos vazar que vai ter tira na gente daqui a pouco É em tiro, tiros Tiro, tiro Ó, agora desce, agora desce, ó Gostei, vamos ver o freio Ó Nossa, tá braba, braba Agora a bicha freia Aí, moça, muito obrigado pelo serviço de você Tá, aquele encontro a gente vai tá marcando, hein Fechou, fechou Vou dar uma testadinha nela agora sozinha Daí eu vim te contar, viu E o dinheiro? Ah, é verdade Eu tenho que te pagar, né Ah, pensei que o senhor tinha esquecido Eu saí aqui num prejuzão Qual que é o PayPal da senhora? 504 Pode pagar em beijo? Olha, beijo a gente pode ter depois Mas eu preferi em dinheiro Como é um valor meio alto Eu vou tá mandando um dólar pra senhora primeiro, tá? Só pra confirmar Chegou aí? Chegou sim Chegou aí agora? Chegou sim, 130 É isso aí, tá certo? Certinho, tiro tiro Valeu, é nóis Beleza, eu já volto aí pra contar Fechou Só vamos ver se o bicho ficou brabo Vamos ver Caramba, mano Já pegou 200 264 280, maluco do céu Olha isso aqui, não vai passar voando lá onde tá tendo a ação Nossa, você tá frenando bem, mano Então tá, né? É Agora ficou bandidona Toca, mano Vamos chegar, ver o que tá acontecendo aqui O maluco tá dançando ali Laurinha Oi A moto ficou da hora, hein? Gostei Ah, que bom É Só que eu acho que a suspensão dela não tá muito boa não, hein? Não, mano Agora o negócio ficou crime, velho Você tá maluco, fi? Hornetão vai cantar, meu parceiro E aí, Tiburço? Gostou do Hornetão? Tunei o bicho, hein? Quer postar um racha? E esse bichinho aí, corre? Ah, pega uns 6,90 Por que vocês tão dançando isso aí? Diz que você não tem dinheiro pra pagar Na verdade eu até tenho Só que meus récitos vão dar uma parada errada, né? Mas da hora o foquetinho, hein? Demorou Só mesmo trombar com tu lá Tô resolvendo a parada lá Ainda não deu, tá ligado? Tava tunando um Hornetão aqui, entendeu? Que isso? Olha quem tá aí Mão na cabeça, doutor E aí, meu chegado? Quem é tu? Quem é tu? Quem é tu? Ah, você não conhece quem eu sou? Ah, claro, pô Aqui agora nós estamos mais ricos, né? Rouba E, doutor, pode meter o pé Pô, peraí que eu errei aqui Se você não mexe Se adianta, vai Se adianta, vai Eu tô com ele, eu tô com ele Ah, aqui nós roubo de helicóptero agora Eu não roubo mais a... Ah, entendi Vocês estão evoluídos, hein? Mais 40k, mais 400k na conta aí, nós Aqui é Hornetão Quer dar um rolê, né, pô? Quer dar um rolê a todo mundo aí? Só subir Pode? Pode vir, pode vir Só guarda a moto aí Pô, que dia que eu vou... Que dia que eu vou dar rolê de helicóptero Com dois palhaços, flaneirinha Nunca Ah, caralho, nunca Então, bora Vambora Tem que devolver essa parada aqui, não, pô? É nosso, pô, é nosso Eu tenho uma pistolinha, pô Será que alcança lá? Olha o que eu tenho aqui, ó Ah, tem como eu tirar Ai Ai, meu Deus do céu Meu coração Vamos lá na praça, lá, pô Vamos lá, vamos lá Vamos lá Mostrar quem que manda na cidade Os planelos Mano, o motor tá ruim aí, ó Vai devagar Sou mecânico aqui, pô Tem mecânico, na verdade? Ah, menos Chega mais perto, pô Chega mais perto Chega lá pra nós trocar um papo E aí, rapaziadinha da praça Bom dia, bom dia, galera Bom dia, boa tarde Boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, aí, família Não, vou pousar não Só dando uma planada Meu Deus, vai dar merda Deus sabe, né? Vai acontecer nada não Caralho Entendeu? Aí, me dá carona É os planela É os planela que manda aqui Se Deus pode meter o pé Me dá carona Carona não, porque aqui ninguém é Uber, não Quer ir em cima? Tentar? Caramba, eu mato Quero ir buscar, quero ir buscar Me deixa aí, mano Que eu não sei de nada não, pô Deixa na moto dele ali, pô Nem sei mais da minha moto Ah, nós ganhei o banco Isso aqui é nosso, né? Aqui é os planelinhos, pô Ninguém respeita a nós na cidade E agora aí? Esse BO ainda vai sobrar pra mim, filho Vai não, vai não Isso aqui é nosso Ainda vai lá pra usar lá em cima Não, abandona aí Abandona aí Vambora, mano Já acabou a ação, já Vai ter outra ação agora Tirar foto lá no Vinewood lá? É Como é que faz pra colocar a máscara do palhacinho, hein? Ixi, Maria É hoje que eu morro Tchau Tchau Pôs em qualquer lugar pra tirar uma fotinha, vai Vai lá Ai, meu Deus do céu Levanta, levanta, levanta Meu Deus do céu Ah, eu sou cardíaco, mano Você não tirou carta de... Ai, não tem nem carta de carro, cara Nem ensino médio completo tem Meu Deus do... Meu Deus, mano, olha a árvore Meu Deus, já era Caraca Para no meio da rua aí, pô Você podia me deixar na minha moto, né, pô Vamo lá, vamo lá Pega a esquerda aí, ô, Cebolinha É aqui embaixo, aqui, ó Ali, ó Não foi aqui que vocês pararam a gente? Foi aqui Foi nessa ponte abaixo Ih, é nessa aqui É nessa aqui, é nessa aqui Valeu, seu palhaço Toma cuidado aí com o helicóptero, viu? Como é que se eu pular daqui, eu morro? Pula, meu chegado Valeu Valeu E aí, galera Depois desse coisa mais WTF, mano Espero que tenham gostado Quem gostou, deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, valeu Valeu E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma